Música Opa mano, estamos aqui com mais vídeo galera A moto acabou de passar aqui, bem na hora que eu ia gravar o vídeo Mas galera aqui, eu vou falar que hoje só vai sair só para console, computador, modo história Para o Android, iOS só vai sair de quinta mesmo, igual aquele primeiro vídeo Eu não vou estar deixando o link na descrição, porque eu fiquei pesquisando aqui horas para PC Ver se eu consegui achar, mas eu não consegui, então o link não vai estar na descrição, desculpa aí Mas só vai ter o do Android mesmo e do iOS quando lançar Bom galera, deixa o seu like aí, é isso mesmo e falou!